A nossa intenção hoje, com essa sessão de fechamento, é voltar com duas das pessoas que, além de serem referência para esse curso, né, Viviane e Bel, elas são referências no Brasil em relação a essas questões. Então, pioneiras, mulheres, né, não posso deixar de dizer isso, eu sempre tenho prazer, quando tem muitas mulheres à mesa, né, sentadas juntas, e também profissionais que vêm sendo referência. Isso deu para sentir ao longo dos dias, pelos comentários no chat, né, além de questões, surge muito um parabéns, um incentivo mesmo, e eu acho muito curioso, assim, como uma pessoa que trabalha na área de cultura e a de educação, é quando a gente celebra esses momentos, né, celebra que tenha pessoas que nos conhecem, tenha pessoas que nos admiram no público e que estão mais uma vez ouvindo. Isso me dá a sensação de que essas questões não estão encerradas, elas estão vivas, né, e eu sinto isso muito nas pesquisas de Viviane e Bel também. Então, espero que isso também nos inspire para continuar esses processos. Ainda nesse intuito de recapitulação, eu já estou falando, mas gostaria de me autodescrever, convidar nossas convidadas também a fazer o mesmo quando elas falarem. Então, como eu mencionei, eu sou a mediadora desta, deste evento, estou colaborando com o Instituto Periférico e a Fundação Municipal de Cultura. Meu nome é Maria Eugênia Salcedo, eu sou uma mulher de 40 anos de idade, latino-americana, com traços latino-americanos, cabelo preto, longo, ondulado, olhos pretos, sobrancelhas marcantes, eu tenho reparado isso ultimamente, me autodescrevendo, nariz grande, a boca está pintada com um leve tom vermelho, estou na sala da minha casa, vestindo aqui uma blusa de frio preto e branco listrada e um colar azulado no peito. Bom, atrás de mim, minha sala é uma bagunça, nem vou descrever, gente, porque está uma bagunça realmente. Não sei nem se pode dizer isso, mas é a realidade. Queria também dizer uma coisa assim, antes da gente continuar, um pouco nessa recapitulação, é convidar todos vocês que estão nos ouvindo, inclusive quem não está ouvindo ao vivo, né, quem vai ouvir isso, espero no registro daqui alguns anos, que vocês aproveitem este momento que a gente está deste curso, para dar uma respirada, reolhar suas anotações. ontem eu já fiz essa instigação, assim, de olhar aquilo que são tendências, aquilo que você sublinhou, às vezes colocou de outra cor, né. Vamos reolhar para isso um pouco, para entender quem somos cada um de nós nesta discussão. Então, esse é o convite agora, enquanto eu falo, e o convite também a trazer isso, né, para quem está, assim, agora ao vivo aqui, de trazer isso para o chat, pode ser um comentário, não necessariamente precisa ser uma pergunta, uma questão que não está resolvida, mas tudo é bem-vindo. Nós vamos, a ideia aí, costurando a partir disso, tecendo nossa conversa, mas nos bastidores com Viviane e com Bel, já deu para entender que se deixar, a gente vai conversando e a conversa esquenta, sem precisar muita, muita lenha na fogueira. Então, é, vamos, vamos vendo como que vai ser essa dinâmica, tá. Eu estou falando de tecer, porque ao longo desses dias eu fui falando da teoria da complexidade, principalmente complexidade, né, é, descrevendo isso como uma qualidade da conversa, uma qualidade dessas ações e queria trazer uma definição do que é complexo, né, isso vem do grego, né, e que significa tecer junto. Então, estou achando muito interessante, porque, de fato, quando a gente desce sozinha, quando a gente pensa sozinha, tem uma camada muito complexa por si só já, né, dinâmica aí, mas quando a gente faz isso em conjunto, a comunicação humana, as personalidades, as formas, os jeitos, aí que a coisa, daí que o bicho pega, como dizem, né, e eu acho que é exatamente nesse ponto, né, lançando esse, essa visão da complexidade, né, para este tema, é que na visão da complexidade, é, esse desafio um pouco esse, esse pensamento de que o mundo é regular e previsível, ou que o mundo é uma máquina, né, a complexidade coloca isso em xeque, né, e por que que eu tô mencionando isso? Porque eu sinto que às vezes em projetos culturais, vou dizer assim, é, a gente primeiro tem que escrever esses projetos muito tempo antes, né, prever todos os detalhes e quando chega o momento de executar, acontecem muitas outras coisas, né, e eu sinto e tenho trabalhado isso como gestora de museus, há estratégias para que a gente lide com isso, e eu sinto que quando a gente coloca o tempero da acessibilidade junto, aí que as pessoas perdem no chão, então espero, né, que este curso e vocês aqui todos olhando suas anotações, que a gente veja uma tendência surgindo no sentido de que é possível fazer isso juntos, né, que não é tão misterioso assim e que começa com uma certa coragem de dar o primeiro passo igual já foi dito algumas vezes aqui, né, perguntar, saber perguntar, e eu tô falando da pergunta porque foi o que eu, né, fiz, uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu conheci o Carlito, que é nosso, foi nosso consultor no processo aqui da Pampulha para os materiais de acessibilidade para pessoas de baixa visão e pessoas com deficiência visual, a primeira coisa que eu perguntei, assim, com um nó na garganta foi Carlitos, eu uso muito a palavra enxergar, ver, toda vez que eu tô com você eu falo, olha isso, e aí eu morro de vergonha, e aí eu não sei se tá certo, assim, inclusive quem tá me vendo, agora tá vendo que eu tô ficando vermelha, assim, porque eu sinto vergonha disso, assim, eu sinto falta de coragem de dizer certas palavras, e ele foi tão acolhedor, espero que você ainda esteja aí no público, que eu sei que você tava assistindo, assim, e aquilo, ele me acolheu de uma forma tão generosa e pragmática também, dizendo, me contando também que ele com o irmão que também tem deficiência visual, eles toda hora usam essa expressão, né, olha isso aqui, né, você viu a novela, você viu o que aconteceu, e que tudo bem, porque tem a ver com outras camadas da linguagem também, né, e então tô aqui confessando um pouco, e também aceitando o próprio convite que eu tô fazendo, que é essa sensação, isso mexe muito comigo, eu começo a me observar mais, né, começo a observar as minhas palavras mais, e eu sinto isso como educadora, um exercício muito generoso, eu ter a oportunidade, através de uma programação de museus, fazendo ela, ou sendo público, de me reolhar, né, de reolhar pra minha linguagem, reolhar pra minha postura no mundo, eu sinto que é um convite que, que bom que aconteça em museus, porque museus são esses espaços, espero, né, generosos, acolhedores de questões como essa. Então, tendo dito isso tudo, quero dar as boas-vindas agora sim à Viviane e à Bel, como vocês estão, como é que tá aí o clima, onde cada uma está. Pode falar, Viviane. Bom, boa tarde a todas, todos, todes, são a Viviane Sarraf, né, tô aqui já pela segunda vez, na segunda-feira eu, enfim, né, falei um pouquinho, apresentei um pouquinho aí do meu pensamento, né, as coisas que eu tenho elaborado atualmente, né, então hoje, né, eu continuo a mesma pessoa, mudei a roupa, mas enfim, né, sou uma mulher branca, né, de cabelos castanhos, ondulados, compridos, um pouco abaixo do ombro, uso óculos de grau redondo, com armação marrom, tenho olhos azuis, nariz grande, tô com maquiagem bem leve, assim, né, também com batom rosa, rosa antigo, assim, né, não é um rosa que cheguei, não, é um rosa, assim, meio pálido, né, e tô com, tô vestindo uma blusa de gola alta, azul clara, canelada, né, e atrás de mim continuo no mesmo cenário, né, a estante de madeira cheio de objetinhos que eu gosto, né, um pedaço da gravura que tem na minha parede, né, e um banco de madeira que tem aqui na minha sala. Bom, aqui em São Paulo, assim, o clima melhorou bastante, mas ainda tá um pouco friozinho, né, nos espaços internos, mas acho que com uns tamborins aquecidos aí, né, pra responder as questões, né, enfim, a gente debater com o público, um pouco antes de começar, né, essa sessão, a gente já tava conversando, eu, a Bel, a Maria Eugênia, né, falando sobre algumas questões que o público já tinha colocado, e aí eu fui levantando mais coisas aqui, conversando com a Bel pelo chat, então, estamos aí pra pensar juntos. Bom, então, será que a gente começa pela nossa conversa, ou a Maria quer dar um encaminhamento? A gente tava conversando sobre o local onde as pessoas podem acessar, então, a gente acessar as obras com audiodescrição, que é uma coisa que é amplamente discutida. A gente pode começar por aí, ou não, Maria? Eu acredito que sim, tem uma questão, assim, só pra vocês saberem, no chat tá surgindo um monte de coisas, muito bom, boa tarde, boa tarde, muita gente manifestando o clima, né, da questão. Temos também outra questão aqui, interessante, assim, eu convoquei o Carlitos, né, falando assim, oi Carlitos, e aí ele falou também, assim, poderia ser uma pessoa que poderia vir aqui pra sala dar um oi, então, esse também a gente tá com isso, e tem duas questões aí que a gente pode, que ficaram penduradas da sessão de ontem, quem tá nos assistindo também, tiveram mais duas questões que a gente não teve tempo pra abordar, mas que elas estão aqui penduradas, então, temos muita coisa possível, mas, Bel, eu sinto que a gente já tava começando a conversar e eu gostei muito onde a gente parou, porque é o que a gente tá pensando, responde o nome da mesa, é o que a gente tava pensando. É, exato. Sim, então eu queria começar, é, só dizendo antes, né, esse é o tema de hoje, pra quem não conseguiu seguir a gente no primeiro dia, no segundo dia, é, essa proposta da Maria, do Instituto, eu acho muito pertinente e premente, né, o que estamos pensando agora, e daí eu retomo o que eu disse ontem na minha palestra, né, quando eu falei de Lacan, que você pode ter certeza de tudo que disse, mas nunca vai ter certeza do que o outro escutou, por isso que as formas de registro, do que a gente pensa, do que a gente interage, é muito importante a gente escrever, anotar, enfim, porque senão as coisas se perdem na memória. Então, eu acho, pensando na sua pergunta, o que estamos pensando agora, é, quem tem uma boa escuta, eu creio que muda a sua forma de pensar, que é por isso que nós estamos aqui, né, pra promover novas reflexões, e a gente que tá aqui, eu fui lendo algumas coisas que escreveram ontem no chat, que depois vocês me enviaram, que bom, né, que a gente pode colaborar pra refletir, seja causando um mal-estar, seja causando uma grande alegria, né, isso quer dizer que a gente tá vivo, está refletindo sobre as coisas do mundo, e eu também aprendi muito com algumas coisas que eu ouvi ontem, que foram escritas também pelo chat, então eu quero dizer que, tá, a gente tá aqui hoje, a gente tá falando, mas a gente tá escutando vocês que estão aqui nos assistindo, porque Viviane sabe disso, tanto quanto eu, quando a gente é professor, quando a gente dá a cara pra bater, quando a gente vai trazer o nosso processo de conhecimento, isso não se dá de forma solitária, né, isso vai sendo construído a partir do outro, somos causa e reflexo do outro, e esse outro, esses alunos, são os que constroem a gente como professor, né, mas então falando do que estamos pensando, o que a gente veio discutir aqui, Viviane tá pensando sobre isso, eu também, foi uma coincidência a gente falar disso hoje, que é, o ano passado eu fiz um projeto do PROAC, junto com a de Nilson e com o pessoal da produtora que eu trabalho de cinema, que pra alojar, né, as obras, no caso a gente trabalha com cinema, as obras de audiodescrição, porque nos chegam muito isso, né, como a gente conhece muita gente, a gente sabe pra quem perguntar, né, então a gente tá aqui faz tempo, a gente sabe os grandes produtores, os pequenos produtores, quem tem isso em casa, quem deu o curso tal, a gente conhece, todo mundo é muito fácil pra gente, mesmo assim a gente acaba esquecendo, mas e quem tá começando, né, que bibliografia é essa, essa bibliografia agora que existe da audiodescrição, com os links das obras dos museus, dos teatros, né, pandemia teve muito teatro filmado, com audiodescrição, do cinema, tem tudo de forma fragmentada, que a gente até chega, mas com dificuldade, então, é, eu queria pensar sobre isso, né, eu vivo divulgando, passando links, o meu, o meu currículo, que eu, é um lugar onde eu tenho os links de todos os trabalhos, então, eu passo pros amigos, passo pros alunos, porque pelo menos ali tá reunido o que eu conheço, tem dos amigos que eu também passo, passo os links dos museus, né, do MAM e tudo mais, que é onde eu conheço um bom acervo, né, muitos audiodescritores que tem as obras lá no MAM, no São Paulo, tô dizendo, tem também do Rio de Janeiro, então, eu vou disseminando isso, mas, e aí, como é que a gente faz? O nosso PROAC não foi aprovado, obviamente. Enfim, é, vamos de novo entrar agora, o que que a gente faz, né, e entra isso na questão dos direitos autorais também, então, é claro, nós pensamos no cinema brasileiro e podemos pensar nos museus brasileiros, né, é, direitos autorais, claro que a gente tem que ver se aquilo pode estar ali, né, seja um museu ou seja uma pessoa física que produziu uma audiodescrição, é, é uma plataforma gratuita, porque vem desse PROAC, mas a gente tava pensando em, a cada tantos anos, refazer, remodelar, de forma que pudesse também pagar um direito autoral pras pessoas que fizeram aquele trabalho. Como é que a gente faz isso? Tem muita gente pensando nisso, mas eu acho que, embora existam algumas plataformas, né, que a gente sabe que algumas pessoas que juntam, mas tá tudo certinho, tá tudo de acordo com os direitos autorais, como é que faz isso? Então, eu lanço a pergunta, e aí? Viviane, você que também tá nessa? É, na verdade, né, eu vinha conversando, esse ano eu comecei a dar aula, né, com o curso de especialização em audiodescrição da PUC de Minas, que você também já deu, né, Bel? É, eu vou dar de novo, aliás, vai começar a nova turma, vai começar a nova turma. E aí eu tava conversando com os alunos, que a minha disciplina, né, é audiodescrição em museus e exposições de arte. E eu tava comentando com eles, né, antes de entrar na audiodescrição em si, o cenário da acessibilidade cultural no Brasil, o histórico, as diferenças internacionais, e aí chegou no momento que a gente falou assim, né, pois é, a gente vê, né, tantas exposições, tantos museus, né, contratando empresas profissionais pra fazerem audiodescrição, ou com os próprios, né, colaboradores das instituições fazendo, e esse é um material riquíssimo de estudo e de pesquisa, né, pro público de pessoas com deficiência visual, pras pessoas com surdo-cegueira, pras pessoas com deficiência intelectual. Então, esse material seria muito importante, né, existir um repositório mesmo, digital, uma plataforma pra juntar, porque só nisso a gente já teria aí uma coleção, né, quase que uma enciclopédia de artes visuais, assim, não só artes visuais, né, porque, por exemplo, Itaú Cultural, né, os audiodescrições que já produziam pra lá, é, Ocupação Conceição Evaristo, Ocupação Ilê, do Ilê Aie, é, Antônio Cândido, enfim, né, de intelectual. E pra onde vai depois? Exato. Quando acaba? É. Assim como as nossas exposições, pra onde elas vão depois? É, exatamente, né, imagina, assim, isso como um material mesmo, assim, juntar, né, fazer as instituições, né, disponibilizarem, né, tipo, o humano, o humano coloca lá no site, as exposições, mas você imagina isso de uma forma unificada, com um sistema de busca, né, então, estudante de... Sim, sistema de busca. É, uma pessoa do ensino médio, da graduação, que precisa buscar referenciais, né, com as suas pesquisas, estudos, poderia se servir, né, desse tipo de recurso, eu acho, assim, tão importante, é isso, porque foi um dinheiro gasto, investido, foi dinheiro público, audiodescrição, os consultores com deficiência visual, todo mundo envolvido, né, e aí acaba a exposição, não fica ligado, né, então, eu acho que, assim, assim como pro cinema, também fazer, né... Bom, tem, esse é um problema, né, aliás, né, Viviane, porque a gente tem a Cinemateca, que é onde estão todas as obras, né, e a gente sabe, pra quem não sabe, quem tá sabendo agora, que a gente faz muito material de audiodescrição e eles ficam engavetados na Cinemateca, eles estão exibidos na televisão por N razões, então, isso é uma coisa que a gente tem que se organizar, é uma pauta que a gente tá pra discutir na Associação Brasileira de Audiodescrição, né, estamos fazendo coisas mais prementes agora, são, isso acontece a cada 15 dias, a Abade, então, bom todo mundo saber que a gente tá pondo, pondo as coisas, tentando pôr as coisas em dia, mas essa é uma grande questão nossa, né, e das exposições, pelo menos elas são colocadas, tem a exposição, a exposição fica um tempo, o problema é agora, e aí, pra onde que vai agora, vamos guardar isso, e nós temos o problema do cinema que, às vezes, nem é exibido, então, o público-alvo não tem acesso ao dinheiro público que foi gasto com isso, e a gente também não é uma questão de vaidade, né, Viviane, eu não vejo como uma vaidade, eu vejo como um orgulho, você fez um material, quem é audiodescritor, quem trabalha com acessibilidade às maquetes, você faz o pensar, todo o processo de uma espografia, e daí, quem não foi ver não viu, e daí você gastou não sei quanto tempo e noite pra fazer aquilo, e o público que você quer que veja foi pequeno. Então, vamos pensar sobre isso e nos unir e começar a pensar numa escrita, né, num projeto, acho que isso é tremente. Eu queria entrar nessa parte da conversa pra dizer três coisas, uma que Rosana Trentini, né, que você tá nos ouvindo ainda, a gente teve essa discussão por causa do seu, da sua pergunta de ontem, né, que foi um pouco, e querer, quais são essas referências, né, você, a Rosana perguntou, enquanto a Bel apresentava, onde eu acho isso? Então, eu trouxe essa questão aqui no início, só tô ligando uma coisa na outra, e queria dizer outras duas coisas, que é o seguinte, assim, eu tenho visto, quando a gente faz uma investigação dessas, né, e trabalhando na área de museus, eu fico com muita vontade da gente fazer essa anotação mental, né, em todo museu que tá nos ouvindo, qualquer um pode começar essa iniciativa, né, isso pode virar uma programação, eu consigo enxergar como isso pode virar uma programação, seja um projeto maior por lei de incentivo, seja um grupo de estudos, ou seja uma organização disso, vou dar os dois exemplos que eu queria dar, uma é a biblioteca Ailton Krenak, que não sei se vocês conhecem, nesse que tá nos conhecem, não tem a ver com acessibilidade a princípio, mas há um tempo atrás, com um grupo de voluntários, a Dante's, que é a editora, né, que promove o Ciclo Selvagem, é um ciclo muito interessante de programação e de curadoria e de acesso às informações, né, o ciclo, e fica a dica para quem não conhece o Ciclo Selvagem das publicações, mas um tempo atrás um grupo de pessoas, né, associadas ao ciclo, se juntaram e montaram a biblioteca do Ailton Krenak. O que que é a biblioteca do Ailton Krenak? É um repositório único, onde tudo que Ailton já fez, desde na área política até as palestras que ele vem fazendo, tudo, todas essas repercussões daquilo que esse grande pensador traz, estão num só lugar. Isso, para mim, eu tô com essa sensação, quis dizer esse exemplo, tô com essa sensação que vocês estão dizendo, assim, que é, a coisa vai tomando uma dimensão tão maravilhosa, que precisa ter algum lugar onde a gente minimamente possa, inclusive, contribuir, porque não se trata só de juntar aquilo que já está dado, mas se você tem uma ação, né, ontem mesmo a gente viu várias pesquisadoras pesquisadoras que estão começando esse trajeto, né, por exemplo, da audiodescrição e tal, onde que elas podem colocar esse conteúdo, né, então é um tipo de repositório que poderia ser alimentado a várias mãos. Um outro exemplo que eu dou, que também é da área de museus e cultura, até eu vou pedir para o Gui colocar aí o link de uma matéria a respeito, tem um formato, né, que nos Estados Unidos chama muito de hackathon, assim, dessa ideia de uma maratona, né, coletiva, que vira uma programação em museus, né, por isso que eu falei essa coisa da programação. No caso do exemplo que eu vou dar, é de uma ação que já aconteceu em alguns museus, de alimentar a Wikipédia, né, que é essa enciclopédia gratuita aí que a gente tem, né, online e mundial, em relação aos verbetes sobre feminismo e arte, né, ou seja, mulheres artistas, mas também sobre temas do feminismo na arte. Por quê? Porque quando a gente vai pesquisar tem muita coisa dita sobre homens e pouca sobre mulheres. Então, eu acho que é também sobre isso a possibilidade de pegar algo que nos interessa e ir levando, né, e costurando mesmo, e fazendo ações que no final podem virar uma ação maior. Ou, como eu tô vendo vocês duas conversando, é criar mesmo esses projetos mais robustos. Então, eu queria dar só essas outras dimensões dessa possibilidade de discussão. Quero dizer pra vocês também, não cortando essa parte da conversa, mas assim, tá surgindo muita coisa no chat, adoro, porque aí vem uma avalanche. Põe na roda. E talvez eu vou mencionar uma aqui, Manuel José Passos Negrais, e peço desculpas, porque eu tô lendo muito rápido aqui, pra quem tá me ouvindo, e também porque me chega sem acentos, então às vezes eu não sei se o nome tem acento, tá? Mas o Manuel, muito... Oi, Manuel! Aí, pronto, Manuel, gente. Ele é muito famoso, pra quem não conhece, é famoso, pra quem não conhece, mas enfim. Perfeito. Bom, Manuel me acolheu de uma forma muito legal, e aí eu queria jogar essas duas palavras pra vocês, acolhimento e linguagem. Ele falou assim, fique tranquila, Maria Eugênia, explicar, Lito, coloca, é verdade. Também tem baixa visão, uso e sei que as pessoas com deficiências visuais usam os verbos ver, olhar, sem problema algum. Então, além do carinho, né, que tá tido nessa frase, nesse comentário, queria colocar pra vocês, assim, o tanto que vocês se sentem acolhidas quando vocês estão em museus, o que faltaria pra esse acolhimento acontecer, dessas pautas? Eu lembro que Viviane, no primeiro dia, falou muito sobre esse ativismo necessário, né, quase que uma postura de ficar lá, martelando na cabeça, né? O que falta mais pra esse acolhimento acontecer? Queria falar de acolhimento e de linguagem, se vocês acharem que cabe. Antes de eu entrar nessa pauta, eu queria, como você falou da Wikipedia, né, dos hackathons, aqui no Brasil já aconteceram algumas edições de hackathon, mas mais voltadas à tecnologia assistiva, e não diretamente, né, pra recursos de acessibilidade para museus, espaços culturais, mas também é uma ideia. Agora, em 2020, eu fiz um trabalho com o Museu Paulista, o Museu de Ipiranga, né, que foi em parceria com o Movimento WIC Brasil. Então, eu fiz a formação, né, foi um curso de audiodescrição de obras, né, de arte, objetos históricos, né, com base no acervo do Museu de Ipiranga, né, e aí todos os participantes, eu nem me lembro quantos eram, era bastante gente, mas eles, durante o curso, cada um recebeu três obras do museu pra fazer a audiodescrição, né, que aí a gente teve todo o acompanhamento, consultoria, e depois eles alimentaram com essas audiodescrições a página WIC do Museu Paulista, né, é assim, eu sempre confundo, porque oficialmente é Museu Paulista, mas se nomeia como Museu de Ipiranga, porque todo mundo conhece, mas enfim, acho que se botar na Wikipedia, encontra lá. E eu fiz, também nessa parceria, né, um tutorial de audiodescrição, né, pra obras de arte, tudo, que ficou também na WIC, então, tá lá pra quem quiser olhar, baixar, então, acho que esse tipo de projeto... Isso, e aí é uma coisa, né, Viviane, e a divulgação disso? Pois é, né? A gente divulga, mas cadê também esse centro de divulgação? Porque é claro que as pessoas que você convive mais, e olha que eu sou antenada, estão sabendo disso, eu não sabia, então daí eu não passo pros meus alunos também, porque eu não sabia, e porque a gente não tem tempo de ficar lá explorando tudo, né? Sim, sim. Então, essa é a questão, existem algumas ações geniais, né? Isso, esse trabalho aí que você fez, mas eu não sabia. É, eu realmente, a divulgação eu não acompanhei, porque foi assim, bem no final de 2020, né? Acho que a gente foi até quase 10 de dezembro, né? E, enfim, chega aquela coisa de fim de ano, é um trabalho institucional feito para um museu, né? E, enfim, a divulgação é algo deles, na ocasião a gente divulgou nas plataformas que o curso seria aberto, o que seria o trabalho e tal, mas o depois, Bel, de fato, assim, eu não acompanhei. A gente não acompanha, a gente não dá conta de acompanhar, porque quando a gente está terminando um, a gente já está começando outros oito, então é um problema isso, né? Se a gente tivesse algo, a gente, ou um grupo, a gente poderia, né, reorganizar isso. E eu tenho uma pergunta para te fazer, Viviane, para todo mundo que está aqui, falando exatamente do museu, nós estamos falando do museu, né? O que você está pensando? Me ocorreu isso agora. As formas dos museus colocarem, isso é uma discussão que eu discuti bastante, discussão que eu discuti é bom, né? Com os museus, com os museus, com os meus alunos de um curso da PUC, um curso de extensão que eu dei pequeno da PUC ano passado, que era com ênfase em artes visuais, então eu dei junto com a Natália Martzliak, que é uma doutora, ela estudou na Surboni, em artes visuais, então eu senti muita falta de dar um curso com ênfase nas estruturas e vertentes da história da arte para estar descrevendo as obras pitóricas, por exemplo, não só pitóricas, mas a ênfase era isso. Mas isso eu conversei muito com eles. Na forma que o MAM, por exemplo, tem outros museus também, mas o MAM, que foi onde eu fiz a exposição Tinta sobre Tinta. O MAM, e queria saber a sua opinião, porque eu não tenho uma só, eu tenho duas, prós e contras para as duas coisas. O que eu pedi quando eu fiz a exposição, que foi na CPFL Cultura, em Campinas, Acervo do MAM, na CPFL, Tinta sobre Tinta, a influência dos impressionistas nos modernistas, com aqueles autores lá. Eu pedi para o site da CPFL colocar as audiodescrições sobre as obras. Eu fiz isso, sobre as obras. E colocar as obras. Você abre o link lá, você abre a página, ouça as audiodescrições da exposição. E daí tem todas as obras, você clica, começa a audiodescrição. Bom, por que eu pedi isso? Porque uma das coisas que me preocupa muito, e creio que você também, todo mundo, é a educação da sociedade para a acessibilidade cultural. Se eu deixo disponível, como está no MAM, só as faixas, a pessoa que não tem nada a ver com acessibilidade, entrou lá no site, ela vai lá ouvir, ah, deixa eu ver como é que é a audiodescrição. Não, 90% não vai. Ela vai lá ver a obra e tal, eu enxergo. É aquela coisa de quando você oferece tono de ouvido para as pessoas no teatro. Não, obrigada, enfim. Então, por que que nesse ponto, eu acho interessante você ter a obra, e clique, e a audiodescrição vai? Porque a obra apareceu ali, e a pessoa que enxerga que não tem nada a ver com a sociedade, ela fala, nossa, e não tem outro jeito. A pessoa fica fascinada. Ela fala, mas eu não estou enxergando tudo isso. Então, isso é educar a sociedade. Por isso que a gente coloca, não só no texto alternativo, as informações da foto, no Face, no Insta, mas também na hashtag. Por quê? Porque a hashtag é essa pessoa que vai falar por que que você está escrevendo isso aqui. Exato. Então, é isso. O que que você acha? Porque eu, eu, essa é uma preocupação grande, né? Sim. Você educar a sociedade, você sensibilizar, educar no melhor assunto, você sensibilizar, né? Fazer enxergar com outro olhar para isso. E eu conheço muita gente que hoje apoia e financia ações culturais dentro das suas empresas ou dos seus pequenos núcleos de trabalho, porque viram as obras com audiodescrição, não as minhas só, as obras com audiodescrição em cima da foto da obra. Então, isso é uma coisa, se pensar, acho que eu nem comentei isso com o pessoal da Tampulha ainda, mas vou deixar duas formas. Olha, aqui estão só as trilhas, porque às vezes você quer fazer o exercício de só ouvir, e daí se já está a obra lá, pô, você já viu. Mas estudar um modo de deixar dessas duas formas, o que que você pensa sobre isso? Isso pra mim é muito importante. Eu acho super importante. Eu acho muito legal mesmo, acho que tem razão, né? É uma questão mesmo de sensibilizar a sociedade. Eu também, sempre que eu dou cursos, assim, em company, né, para os espaços culturais de audiodescrição nas redes sociais e tal, que eu tenho feito bastante, eu falo, gente, deixa na hashtag a descrição. Pode pôr como texto alternativo também, mas deixa na hashtag, porque aí as pessoas que não têm deficiência visual, elas também, né, elas podem conhecer o que que é audiodescrição, se interessar. E eu vejo que isso é importante, se você pega, outro dia eu fiz esse exercício, antes de começar a aula na PUC, eu coloquei lá o pra todos verem, a hashtag só, pesquisei, pra ver tudo que tinha audiodescrição. E eu achei umas coisas super interessantes, né, coisas assim que a gente nem imagina, né? Então, a TV, por exemplo, tem jornalistas que estão colocando, assim, mais a galera mais influencer, né? Tipo, o Mário Sérgio Portela, ele faz descrição nos posts dele, aí eu vi os outros influencers, tipo, sabe, aquela coisa, blogueirinha da maquiagem, não sei o quê, colocando também pra todos. Eu falei, cara, que bom, que legal, isso, tem, tem marca de cerveja, tal, que também usa. Eu falei, meu, isso é muito bom, supermercado. Pensem sobre isso, isso daí é fundamental, porque quanto mais gente, né, tiver tendo acesso a isso, mais oportunidade que a gente vai ter também, não só de atingir o nosso próprio público, alvo ali, mas que isso deixe de ser estigmatizado, né? Exato. Eu acho que é a questão da acessibilidade. Eu acho que essa ponte também traz um diálogo interessante com o que a Maria Eugênia colocou, né? O que que falta pra gente conscientizar os museus, os tomadores de decisão, os gestores dos museus sobre acessibilidade? A minha resposta é assim, falta uma mudança social como um todo. Porque não adianta eu e a Bel e a gente ficar lá às chatas da acessibilidade, né? É uma mudança que não é só de promover recurso de acessibilidade, é o que já tá colocado, que já tá posto, que é algo que, por exemplo, a Clayton fala bastante. Mas é assim, uma mudança de cultura de acessibilidade. O Manuel trouxe a questão pra você. O Manuel, ele é jornalista, ele é escritor, ele é militante, né? Pela acessibilidade, pelos direitos da pessoa com deficiência. Eu conheci ele menino ainda, estudante de graduação. Eita! Lá na Fundação, no Centro de Memória, pediu pra conhecer a Dona Dorina, né? E assim, olha só, né? O Manuel, ele tá produzindo conteúdo, né? Ele mandou o livro dele, né? Uma pesquisa histórica sobre o Instituto Paranense de Cegos. Então, é assim, é colocar nos nossos referenciais teóricos autores, intelectuais, artistas com deficiência. Isso eu falei quando eu fiz das tripas coração pra aprovar o programa de ações afirmativas pra ingresso, que tá pós-graduação no IEB. Pra garantir cotas pra pessoas com deficiência, pra pessoas negras, pardas, indígenas. Mas é isso, a gente tem que mudar os nossos próprios referenciais quando a gente pensa nisso. Não adianta a gente incluir no museu, na academia, as pessoas com deficiência, as pessoas indígenas, e continuar com os mesmos referenciais de homens brancos que vêm de uma classe social agostar. Então, eu acho que isso é importante. E uma outra coisa também, Maria Eugênia e Bel, Emanuel e todo mundo que tá aí, que eu tava anotando aqui, eu acho que, assim, é a gente fazer também, né? Se responsabilizar. Eu faço isso muito nas minhas aulas, tudo, mas eu acho que, assim, é também, como a Bel falou, um projeto maior, coletivo, de fazer uma memória das ações de acessibilidade cultural no Brasil. Porque a gente não começou muito antes da gente, a Albertina Brasil, quando trouxe o Very Special Arts pro Brasil na FUNARTE, o que, né, as ações que a dona Dorina fez, a dona Dorina no Will, tanto aqui no Brasil, quanto internacionalmente, sendo representante do Conselho de Cultura da ONU, sabe? E a gente só sabe isso, porque a gente pesquisa, a gente estudou, né? Então, olha, o que que vinha antes disso e daquilo? Não tem isso. A gente ter essa história bem registrada, sabe? Bem, enfim, esquematizada, amarrada, essa memória ajuda também a gente a mostrar pra esses tomadores de decisão que, de repente, nunca ouviram falar de acessibilidade, ou ouviram falar por um influencer, e aí, quando vê aquele negócio da trabalho, ficam meio torcendo o nariz, colocando restrição, é a gente mostrar, falar assim, olha, existe já uma tradição, isso não é de agora, não é tendência, pessoas com deficiência sempre existiram, sempre vão existir, ainda não, não existe, nunca vai existir cura pra deficiência, né? e a gente tem que afirmar mesmo a importância da acessibilidade cultural e, assim, eu acho que essa parte de memória, sabe, um projeto que relate quem já fez o que fez, as dificuldades enfrentadas, nos ajuda, né? Tem um, nesse sentido, Viviane, tem um trabalho que a Vera, a Dra. Vera Santiago, junto com a Eliana Franco, elas acabaram de fazer, já foi publicado, que é um trabalho extenso que elas fizeram durante anos sobre toda essa história no que tange a audiodescrição no Brasil, né? Escreveram um artigo e eles vão fazer agora, acho que, uma sequência de lives sobre isso, pra divulgar, porque não adianta só a gente estar sabendo sobre isso, mas é uma área, uma área da ADE, então, isso é muito importante, mas o que você está trazendo e que a Maria, desculpa, Maria, deixa eu só terminar, isso aqui, pra você complementar, é a questão, uma questão, é política, não é? Não podemos deixar de dizer uma política cultural, essa semana eu estava conversando com o Célio Turino, ele tem uma revista genial e ele falou, eu quero polir para ter audiodescrição nos podcasts, nas capinhas, que seja, né? Enfim, Célio é um grande parceiro, porque eu fiz o primeiro principal de ponto de cultura do Brasil, a gente que fez, aqui em Campinas, né? O cinema em palavras, e daí ele me procurou, vamos, vamos, e obrigada, porque, né? Se todo mundo fizer isso um pouco, sabe? Não é tão caro assim, gente, que não é, mas o Célio também faz parte, e o Célio também faz parte dessa história, né? Quando ele foi secretário de identidade e cidadania no Ministério da Cultura e criou prêmio cultural, prêmio ação cultural inclusiva, né? E aqui antes, né? Não só o que a gente jurar, mas o ministro Gilberto Gil, mas peraí, mas o que quer falar? Só uma coisa que eu queria chamar a atenção das três aqui. É. O Jefferson e o Luiz devem estar numa correria. Vamos falar normalmente, não é devagar, é normalmente. Perdão. Eu tô aqui, só pensando, Luiz, Jefferson, não nos odeio. Mas eles estão habituados quando a mulher junta, eles sofrem. Desculpa. É. Eu tô chamando a atenção disso pra gente dar uma desacelerada mesmo, porque eu acho isso muito bom que a gente esteja nesse fogo mesmo, assim, da discussão. Acho que são questões que estão vivas, igual a gente falou, que entendiam a mesma conversa. E estamos entrando pra uma dimensão política que eu tô achando muito interessante, e eu queria só trazer outros elementos do chat, porque a gente tá com essa... Ah, sim. Tá pegando fogo lá também. A gente não tem acesso, a gente não consegue ouvir. Aí eu queria trazer pra você continuar complementando com o que você tava falando, Bel, e também ouvir a Viviane. Tem duas grandes questões, bom, tem uma sobre as que Sandra, Regina Rosa, Faria, trouxe, que eu acho que tem a ver só pra gente dar um arremato nesse assunto sobre repositório, memória, onde isso tudo está. Eu só tô dizendo que Sandra é do Museu do Mã da Bahia. Ah, ótimo. grande colega nossa, audiodescritora, e ela tá com um projeto imenso no Mã da Bahia, Salvador. Genial. Aqui já tem uma rede, né, gente? É. E ela mencionou isso, que há mais uma pessoa, né, que Itamires Neves, aqui de Salvador, fez sua pesquisa com o tema Informação Autodescritiva e a Preservação Digital. A ideia dela é criar um repositório livre pra ter obras audiodescritas disponíveis. Então, além de, né, divulgar essa questão, é de dizer, chamar a atenção de como eventos como este, né, ajudam a criar essas pontes. São divulgação, não são as únicas, nem as ideais, vamos dizer assim, né, divulgação tem que ter um projeto por si só das instituições, um compromisso, mas é uma questão. E vou trazer as outras duas só pra gente dar uma aprofundada na questão política. O Nilson Damasceno diz o seguinte, que os gestores de museus tenham essa sensibilidade para a acessibilidade cultural e que ocorram, de fato, mudanças estruturais, sociais, de cultura mesmo, que não sejam apenas ações esporádicas ou para conseguir marketing pros museus, mas que sejam verdadeiramente transformações efetivas de dentro pra fora, que façam parte do cotidiano dos museus e da sociedade como um todo. E Cássio Campos, né, que é o gestor aí da Casa do Baile, coloca uma pergunta que também estou entendendo que é, né, por ser gestor da Casa do Baile, também essa instigação a outros colegas de gestão. O que que Viviane e Bel conhecem de práticas e experiências de processo de acesso às esferas de decisão de poder em museus? Elas realmente acontecem ou são apenas um discurso institucional inclusivo que fica bem para as mídias, que é uma questão similar, essa tríade aí, tomada de decisão, as ações e também o... tomada de decisão e a comunicação, né, a comunicação disso. Olha, eu vou falar um pouco menos do que a Viviane, porque ela está muito mais nessa esfera. A minha experiência é nova relativamente há três anos, quatro, cinco, que eu estou, cinco, dentro dos museus. Então, eu tive experiências bem diversas e cada museu, não existe uma unicidade, né? Cada museu, até porque, exatamente porque não temos uma política pública que garanta isso, as leis estão lá, mas a política pública que fiscaliza e garanta tudo isso, não existe. Então, cada museu, às vezes, depende de quem é o diretor ali, com quem... Vocês sabem disso, né? E isso acontece na área do cinema, os cineclubes, eu sou da área do cinema, sou professora de cinema. Então, o que eu posso dizer é que isso não tem uma... Também é meio ideal se eu querer que todo mundo aja assim, mas é claro que se houvesse uma política pública firme, incentivando, é claro que teria mais respaldo. Então, eu sinto muita diferença em museus que eu vou trabalhar, o Man São Paulo, por exemplo, teve um respeito e uma ética com o audiodescritor como artista, criador, que eu nunca vi em nenhum outro museu. Agora, só com vocês, que eu estou trabalhando com vocês. Mas, assim, passei por alguns outros museus, então, é uma coisa assim, eles respeitam cada áudio no que tange a audiodescrição, pelo menos. Cada audiodescritor, você quer fazer, é desse jeito o seu trabalho? Está aqui. É desse jeito o seu trabalho? Está aqui. Eles não ficam interferindo na criação artística. Ou seja, eles têm uma ética. Ética é quando você não tira a liberdade do outro. Então, eu acho genial. há museus que não fazem isso. Se puder, eles falam, eu não gostei dessa palavra, você muda. Oi? E não estamos falando da obra, olha, aqui não é uma senhora, era não sei o que. Não, questões de criação de escolha tradutória. Então, o que eu quero dizer? Sim, sim e não. Sim e não. Existe, sim, museus que têm essa ação cultural e vão atrás e buscam. Existem museus que não porque não têm condições, outros não porque é um não para realizar a cota mesmo. E daí realizam do jeito que o gestor quer. Entendi tudo, mas, Viviane, por favor. Perdão, perdão, perdão. Queria só terminar o que você estava dizendo, Viviane, sobre essa questão cultural e Maria também, que hoje, por exemplo, eu estou terminando uma, estou dentro de um congresso de cinema, cinema brasileiro, né? Eu sou professora de história de cinema, para quem não sabe. E cabe exatamente aqui algo que eu vou falar hoje à noite nesse congresso, que é uma fala do Guilherme de Almeida Prado que ele diz, abre aspas, não consigo acreditar que exista um povo que deixe de ter interesse em refletir sobre sua própria existência. E o cinema, no caso, sem dúvida, é o melhor espelho que um povo pode encontrar. Os museus também. Fazer cinema sem dinheiro é possível, e eu digo, fazer exposições sem dinheiro é possível, entre aspas, o que é bem mais difícil é fazer cinema sem um país. Do que ele está falando? Da consciência cultural, da educação cultural. Então, quando você tem um povo que não vai nas exposições, não é porque ele ah, não quero, ele não tem essa educação. Isso é que é difícil, e a gente se depara com isso todos os dias, né? Cadê esse? Cadê o povo que vem conhecer a arte brasileira, o cinema brasileiro, a cultura brasileira? Então, é claro que a gente está onde? Na educação. Mas diga lá. Bom, eu entendo, né, a questão aí colocada pelo Cássio, né, eu não conheço nenhuma iniciativa, assim, Cássio, de, sei lá, uma política, como a Bel falou, ou um curso, né, uma, enfim, trabalhos aí, né, de conscientização, de capacitação de gestores, né, de espaços culturais em relação à acessibilidade, aos direitos culturais da pessoa com deficiência. Como a Bel falou, eu acho que, assim, depende muito, vai de cada gestor, de cada diretor, né, porque pessoas são pessoas e são complexas. É claro, né, que eu acho que, assim, a gente, né, trabalhando por uma mudança mesmo, epistemológica, por uma mudança cultural, que, né, coloque a pessoa com deficiência, não como aquele público passivo, mas como as pessoas que produzem cultura, que produzem conhecimento, que estão apoiando o desenvolvimento. Então, assim, uma das únicas iniciativas que eu conheci nesse sentido, né, e que é algo também que eu queria complementar, foi o trabalho que a Valdisa Rússio fez no Museu da Indústria, que eu falei um pouquinho pra vocês, né, entre 1979 e 1984, quando ela, né, cria exposições pra falar do trabalho da pessoa com deficiência no estado de São Paulo, né, das outras formas de percepção e criação, né, a partir, né, da, né, da singularidade das deficiências, né, nos corpos. Então, quando ela traz isso como um tema de uma exposição no museu, quer dizer, vira a chave, né, então, o que que aconteceu? Lá, né, nessa época, enfim, as exposições que ela realizou foram em 80 e 81, e nessa época ela era, né, coordenadora do curso de museologia, especialização em museologia na FESP de São Paulo. Então, o que acontece? Todos os alunos dela do curso que participaram dessas exposições, né, eles já, né, ganharam essa, essa formação, né, essa sensibilização, essa capacitação por estarem envolvidos, né, além de uma exposição, ainda promove um ciclo de debates, né, sobre o papel do deficiente na sociedade com a participação, né, de militantes do movimento para discutir, então, assim, aí você vira a chave. E quem, quem que foi aluno da Valdiza nessa, antes, durante e depois, né, Marcelo Araújo, que foi secretário de cultura, foi presidente do Bram, né, que foi diretor da Pinacoteca do Museu Lázaro Segal, isso, um gestor cultural que apoia a acessibilidade, que tem consciência, Cristina Bruno, né, também professora de museologia, né, e que já foi gestora de alguns espaços culturais de São Paulo, que também apoia a acessibilidade, Amanda Tojal, que é uma das pessoas que tem que estar na nossa história aqui. Amanda, genial, Amanda, podia estar aqui também. E Célio Turino, que também foi aluno da Valdiza, então, vejam só, né, como essa dimensão, é importante repetir, porque eu vou contar uma coisa pra você também, sabe, Cássio, Bel, Maria Eugênia, eu, né, dou muitos cursos de eliminação de barreiras atitudinais ou de acessibilidade cultural como um todo em company, pra museus, né, como o próprio Luan, pessoal do Itaú Cultural, museus de fora de São Paulo, né, vários, vários, e aí o pessoal fala assim, ah, e por que o diretor quer participar? Pergunta se ele aparece no curso. Todo mundo tem a vida lotada, gente, se eu for contar pra vocês tudo que eu tô fazendo, vocês sentam e choram, que negócio é autoastral, tá? Então, assim, esquece essa divisão da lamentação, todo mundo tem a vida lotada, mas nem tudo isso, entendeu? Então, assim, eu falo isso assim, ó, não vai cruamente, podem vir me perseguir depois, falar o que quiser, mas essa é uma realidade, é a realidade. Agora, na hora de abrir o congresso, tá lotadão, veja se o gestor não vai lá, todo bonito, todo arrumado, de terno novo, né, bem cortado, vai, e ainda tem a manha de usar a terminologia incorreta. Por mais que a gente fale, gente, então, gente, assim, eu acho que a mudança cultural acontece nisso, sabe, é referenciais teóricos e outra coisa, exposições sobre pessoas com deficiência, intelectuais, artistas, ativistas, né, eu passei muitos anos, né, como consultora do Itaú Cultural, contei pra vocês, né, e quando a dona Dorina no Will seria o centenário dela, né, ano de 2019, a fundação Dorina me convidou pra formar uma comissão pro centenário, eu falei, bom, o que eu posso contribuir? Fazer a exposição sobre ela, a figura dela, que eu sei que ela já existe, mas, assim, uma coisa pra levar pra fora. E a gente fez um projeto de exposição, uma colega minha, arquiteta, super bacana, a Silvia Arruda participou, na ocasião não deu muito certo, tal, não sei o que, mas agora, quer dizer, segunda-feira foi inaugurada aqui na Unibis Cultural, em São Paulo, uma exposição sobre ela, sobre a dona Dorina. Então, assim, isso muda, você imagina quantas pessoas passam pela Unibis e vão ver assim, olha, uma mulher brasileira cega, né? Genial. Quando eu queria fazer essa exposição sobre o centenário dela, sobre ela, vocês imaginam que eu rodei das instituições culturais de São Paulo pra conseguir um espaço. O único que aceitou foi a Unibis Cultural, que agora tá abrindo. Olha só. Mas, ó, gente, se eu for contar todos os espaços, e aí falo, vocês não estão fazendo um monte de exposição sobre artistas, intelectuais, negros, indígenas, e as pessoas com deficiência não cabem? na exposição, vocês querem uma lista de todo mundo, todos os intelectuais brasileiros, quiser fazer dos estrangeiros, a gente também oferece. Né, Bé? Eu achei que tem aqui, ó. Sim. Aqui tem pra todo o que você quer. Tá aqui, ó. Conta na língua. Pois é. Então, é uma lista, né? É. É uma lista. Vou introduzir também, tô achando muito interessante essa discussão, assim, porque toca, assim, tô pensando aqui em quem tá nos ouvindo aqui agora, né? E, de fato, temos pessoas, né, do próprio Pampulha, né, em vários cargos diferentes, mas fica essa dúvida, mesmo sabendo agora no chat que tem pessoas da Bahia, tem pessoas do Recife, né, assim, tem uma questão que eu gostaria ainda de abordar hoje, né, com vocês, em relação a o papel dos educativos dentro disso, né, porque, já vou introduzir o tema, mas queria continuar um pouquinho mais do que a gente tava falando, mas que é como que muitas vezes essas ações recaem como se fossem responsabilidade dos educativos, né, e aí, o ponto que eu quero discutir daqui a pouco, que eu já vou lançar aqui, que é, pode até ser, mas qual que são as formações e a base que é dada pra que isso aconteça, né, efetivamente, porque parece que o educador ainda tem que ir se formar em mais uma coisa, ter mais especialidade, né, e segurar esse piano aí nas costas, então, acho que tem um ponto aí pra gente entender em relação a, não só pra fora das instituições, como elas se apresentam, como que isso também influencia as tomadas de decisão, mas pra dentro, então, esse é um ponto, é, um pouco antes desse ponto, eu queria ler o comentário da Liliana Tavares, ela fala o seguinte, é, seria fundamental ter uma pessoa responsável pela acessibilidade como parte da equipe do museu. Aqui no Recife, as ações de acessibilidade surgem na maioria das vezes de exposições itinerantes ou de curta duração ou de projetos financiados pelo Fundo de Cultura, pelo interesse e compromisso do produtor cultural. A instituição tem até um discurso, mas não trabalha isso. Então, Liliana, muito obrigado, assim, uma que nos dá a dimensão que a gente está com essa discussão em Recife também, né, então, não só esse curso aqui, né, tá sendo ouvido em Recife, como saber o que está acontecendo em Recife também é muito interessante. Liliana, ela organiza o Festival de Cinema com Acessibilidade Ver Ouvindo no Recife, ela tem trabalhado muito nos museus também, é uma pessoa que tem propriedade e rigor no que fala, então, assim, ouçam o que a Viviana está falando, o que a Viviana também, mas o que a Liliana está falando, porque, assim, ela é uma grande referência nessa área. É, isso me faz pensar, assim, também, que fica aí um lembrete, né, para a continuidade dessa programação, né, qual que poderia ser o próximo passo sabendo que no público tem tantas pessoas referência, talvez um fórum mesmo de conversa sobre isso, seja aqui nesse projeto, em outros, né, já que tantos museus também estão nos ouvindo. Eu queria polemizar um pouco essa questão que ela está trazendo de ter uma pessoa responsável fazendo a seguinte pergunta, assim, eu vejo, por exemplo, para outra área, que é a área de sustentabilidade em empresas e centros culturais e tal, acaba que essa pessoa sofre muito, né, porque ela é a única que tem que cuidar daquilo, né, e o resto meio que fala assim, ah, não, tem uma pessoa para cuidar. Então, estou trazendo essa polêmica um pouco, o que significa a gente denominar uma pessoa para tratar disso, eu sei que não é exatamente, Liliana está falando um pouco disso, que tem um responsável por isso, e como que isso pode ser, ou alguns exemplos que vocês já tenham visto, de como isso pode capilarizar para essas outras formas de fazer acessibilidade que permeia absolutamente tudo, da recepção ao CEO da instituição. Eu queria ouvir vocês em alguns exemplos, como vocês pensam nessa questão. Posso falar, Viviane? Eu tenho uma experiência muito interessante sobre isso, que é quando eu trabalhei na Secretaria da Pessoa com Deficiência aqui em Campinas. Então, foi uma secretaria que foi criada, durou quatro anos, e depois ela foi extinta, pelo mesmo prefeito que a criou, mas tudo bem. Bom, o que que acontecia ali? A gente dava cursos de noções gerais sobre acessibilidade cultural, e também cursos de quarenta horas de áudio de expressão para todas as secretarias da Prefeitura de Campinas. Vinha uma cartinha assim, tem que fazer, alguém dessa Secretaria da Finanças vai ter que fazer, não é só do turismo, da educação, da cultura, não. Por quê? Porque quando você, então é, respondendo isso, quando você tem uma pessoa da área dentro do museu, dentro de uma instituição, mesmo que fosse aqui a Prefeitura de Campinas, cada um, quando você vai para lá, tendo uma pessoa que era eu, eu era a moeda de troca, eu dava todos esses cursos, você toca diretamente as pessoas diversas que jamais fariam um curso de acessibilidade, que elas estão ali convivendo com você. Então, o pessoal do turismo foi pensar de um jeito que até hoje, eu saí de lá faz sete anos, e não tem mais ninguém no meu lugar, não é que eu saí e puseram o outro, não tem mais ninguém. Enfim, então, cada pessoa você vai sensibilizando, informando, pessoas diversas, de formações diversas, de atuações de trabalho diversas, quanto à acessibilidade. Então, quando eu, eu penso muito no Man, que tem o Castilho lá, né, ele está lá, ele não é responsável, o Léo, não é? Saiu recentemente, viu, Bel, faz acho que uns três meses, mais ou menos, saiu muito do Man. Tá, mas enquanto ele estava lá, né, que é o que você tocou, a pessoa com deficiência está lá também, não só uma pessoa responsável pela acessibilidade, mas também uma pessoa que, se for responsável, melhor ainda, mas se, quando a gente fala o responsável ali, não necessariamente é que ele vai fazer tudo, mas ele está ali contaminando, né, na filosofia, a gente não fala influenciando, a gente fala contaminando, contaminando com a sua vivência aquilo, então as ações, elas se desenvolvem de outras formas, a gente vê o exemplo da Tamile Machado Vieira, lá na biblioteca do Ceará, que é uma aluna minha de audiodescrição, que hoje é minha consultora com deficiência visual, onde tem pessoas com deficiência trabalhando ali, ela, ela multiplica, ela sensibiliza, ela contamina, e acha importante também do ponto de vista de RH mesmo, também ter uma pessoa, se desenvolve de outra forma os projetos, não é verdade? É, eu concordo plenamente com você, Bel, né, assim, e também queria concordar aqui, tanto com a Liliana, quanto com a Maria Eugênia, também falar assim, a Liliana, né, além do festival de cinema que a Bel falou, recentemente ela realizou um curso de audiodescrição para museus do Recife, e ofereceu para todos os museus que pudessem participar, né, uma formação para profissionais desses museus e que depois resultaria em, né, as primeiras experiências de áudio guias para esses museus, então, assim, é um trabalho super interessante, né, e eu acredito que, assim, tem que ter, eu acho importantíssimo que tenha não só uma pessoa assim, tem uma área de acessibilidade nas instituições culturais, nos museus, né, que seja responsável, mas que a formação, que inclusive essa área forme todos os profissionais, que era o que acontecia no humano, exatamente anteriormente, né, quer dizer, ele continuou, de certa forma, e o Léo não está mais lá, mas ele tem uma área de acessibilidade, o responsável, né, tinha o Léo Castilho, e sim, tem o Rogério Ratão, que é professor de esculturas e é cego, né, e, mas, assim, essa formação para todos os colaboradores é importante, é importante que todos os setores, né, do museu, da instituição cultural, que sejam RH, administrativo, TI, educativo, todo mundo, né, tenha informações, tenha formação para trabalhar com, porque também, uma pessoa, um departamento de acessibilidade sozinho não faz nada, senão vai ser mais um coitado para ficar dando muro em ponta de faca, que nem a gente que já está aqui, só que ainda ele tem que estar lá todo santo dia, um pouco mais complicado, né, e em relação ao educativo, o que que eu tenho a dizer, assim, a gente tem que falar uma verdade, quem começou, né, aqui no Brasil, pelo menos, mas no exterior também, com as ações de acessibilidade, atenção ao público com deficiência, foram os educadores, foram os educativos, se a gente for fazer ali uma varredura, no fim dos anos 80, anos 90, quem desenvolveu os projetos e levou, muitas vezes, assim, nas costas, foram educadores, mas eu acho que hoje é uma outra realidade, hoje todo mundo tem que se responsabilizar por desenvolver a acessibilidade, né, e essa armadilha que é cair nesse discurso do educativo resolve, isso é uma grande falácia, que também aconteceu na pandemia, na pandemia, eu via os gestores, as instituições virando para os educadores e falarem, se vira no Instagram, faz aí para mim, se vira no Instagram, quer dizer, vou ter que, eu que estudei, sou educador, virar e fui, tive algumas conversas com educadores, a galera é favorada, assim, eu falei também, se fosse eu, eu não sei o que, ela se vira aí, eu ia falar, sinto muito, não vai estar rolando, né, porque, gente, é outra dimensão, não é o caos, não é o caos, sem noção, não, e fora assim, as vagas de emprego, né, que surgiram na pandemia, pois é, no Deus, né, educador, né, tem que ser, tem que ser influencer, tem que não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, né, que acaba sendo um desserviço, acaba sendo um desserviço para várias áreas simultaneamente, né, acaba sendo um desserviço para uma luta dos educadores, para a área de acessibilidade como um todo, né, assim, exato, e para a comunicação, porque desocupa, né, algumas pessoas que não tem que ser desocupadas e nem ocupadas por aquilo, é que nem o projeto Amigos da escola, ah, vem todo mundo participar, mas cadê as pessoas que estudaram fazer isso? Porque cadê o professor de educação física, cadê o professor de artes agora? Porque eu tenho vontade, eu vou lá e substituo, o Estado se desocupa dessa função, daí a família goiabada lá dos alunos é que tem que fazer às vezes, então às vezes parece que acontece isso dentro das instituições, dos museus, e eu queria dar um exemplo como isso pode muito bem funcionar, essa questão de estar a alguém da acessibilidade dentro das instituições museológicas, e das indústrias e das empresas, é quando a gente pensa na educação ambiental, educação ambiental nos anos 80 não existia, eu fui casada com um cara que trouxe isso para cá, para a Unicamp, no fim dos anos 80, então, se eu vivo brigando, tem lá uma disciplina, em tudo quanto é lugar hoje, ou qualquer indústria tem lá, uma parte responsável pela sustentabilidade, pela educação ambiental e tal, isso tem que acontecer com acessibilidade, hoje na Unicamp tem uma disciplina que é educação ambiental, é uma eletiva, todo mundo tem que fazer quando você está entrando, por que não tem uma educação para acessibilidade? Porque você tem que fazer os caras pensarem como eles estão entrando na universidade, não depois que eles estão lá pensando no mestrado deles, daí já era, já era, depois ainda já era, então é antes, é antes, e isso pode acontecer, porque com a sustentabilidade, com a ecologia, com essa questão do meio ambiente, isso hoje, 40 anos depois, a gente vê que está aí, mas foi uma briga dura. Diga, Viviane. Sim, não, eu só queria complementar também, que assim, nessa questão das ações afirmativas, por exemplo, nas universidades, de garantir as cotas, não só ingresso, mas permanência de alunos, de pós-graduação, enfim, na sua diversidade, incluindo pessoas que têm deficiência, você falou das disciplinas, e eu vejo assim, é uma pena, outro dia, por exemplo, foi divulgado que a ECA, na USP, ia dar um curso sobre ações afirmativas na pós-graduação, aí tinha a temática lá, alunos pretos, pardos, indígenas, transexuais, e deficiência não. Gente, eu fico louca da vida, eu fico louca. E você está lá, quer dizer, não é que... Não, não sou só eu, eu tenho outras pessoas, não sei o que é. Tem muita gente, mas assim, eu fico doida da vida de outras pessoas lá. É verdade. A Luciane, que foi sua aluna, é minha aluna, a Molina, ela está fazendo doutorado na Faculdade de Educação da USP, e ela falou que ela não consegue, me lembro agora se era disciplina, enfim, pegar os textos ou se matricular, porque não tem acessibilidade no site, você falou assim, caraca, como pode uma coisa dessa? Não tem mais desculpa, não tem mais desculpa, tem conhecimento, tem um monte de gente produzindo, eu concordo plenamente, assim com a Bete. Tem um ponto, eu estou me lembrando de uma conversa que a gente teve com a Bete, que esteve conosco também no primeiro dia, e Bete falou sobre o Instagram, como que o Instagram, que é uma das redes muito usadas, e aí, Viviane bem lembrou que na pandemia isso ainda cresceu mais ainda, se tornou ainda mais importante para os museus, diga lá, para a nossa vida diária, assim, de comunicação, o tanto que isso influencia, mas me chamou muito a atenção ela dizendo de como que o Instagram vem mudando, mas ainda não é acessível para pessoas com deficiência visual. E com essa informação, quando a Bete falou isso, a primeira coisa que me veio à mente é, nossa, e os museus achando, que está, assim, arrasando e que está, né, na ponta da, como é que chama assim, na vanguarda, tendo ações mais efetivas no Instagram. E eu estou falando isso não culpabilizando, não para criar um juízo de valor, é pelo contrário, assim, eu acho que quando a gente faz uma discussão que o título é reflexões sobre acessibilidade, né, é trazer todas essas dimensões, mas também trazer essas dimensões, em contextos, né, então, eu já tenho uma crítica a essas redes sociais e a forma como a gente usa por outros motivos, né, quando o Bete traz essa questão, eu fico ainda mais abismada de como que a gente rapidamente, aliás, como que a gente sobrevive como museu, como uma estrutura acolhedora para vários públicos, para, inclusive, para os públicos internos, isso que a gente estava falando dos educativos, com essa aceleração que a gente está vivendo, né, de repente o Instagram é a minha maravilha porque não estava na pandemia, depois é um horror se a gente for pensar na dimensão da acessibilidade, né, então, queria citar aqui a Bete, porque foi algo que me marcou bastante, quero trazer uma questão que a Daniela trouxe também, vou ler aqui, Daniela, o que? Taimeirão, Taimeirão, ela é a educadora referência da Casa do Baile, vou ler o que ela trouxe, tem alguns outros comentários que ainda não passei o olho, vou convidar o público que está nos ouvindo, que façam as últimas considerações, a gente está entrando nos últimos 15 minutos aqui do nosso tempo juntos e juntas, então, qualquer outra questão fiquem à vontade de trazer, e vou ler o comentário da Dani, Viviane e Bel, não seria importante, talvez, uma postura das instituições museais inserir nos seus planos museológicos ou planos estratégicos, cláusulas que pontuem ou obriguem o número determinado de exposições, atividades com e para pessoas com deficiências, e programas de formação para recepção de públicos diversos, vejo que é uma luta, são muitas as escolhas e os interesses, sinto também que a maioria dos curadores não se preocupa com isso. Eu não acho que é só curadores, porque a maioria de nós, seres humanos, se não é algo que nos preocupa, a gente está blindado, isso não só em relação a, a gente estava falando de uma dimensão política que está muito curiosa hoje em dia também, se isso não nos afeta, a gente nem olha, mas, o que vocês acham dessa ideia? Acho que vocês já trouxeram um pouco essa dimensão, mas estou achando interessante, o comentário da Dani em relação a esses documentos ou esses planejamentos e estratégias que já existem nos museus e já nos amparam. Vocês têm algum comentário? Então, bom, isso já existe, o que acontece? Tem a LBI, a LBI está ali, não tem museu que desconheça o que é a LBI ou a Constituição que veio antes da LBI. O que precisa? É a questão das políticas públicas que fiscalizem isso, porque isso está na lei, então, precisa o quê? Fóruns, talvez o fórum de museus, já teve, bom, quando tinha gente uma secretaria, o Ministério da Cultura, ficava mais fácil, agora está difícil, mas, enfim, é promover a gente aqui, fóruns, para que esses museus se responsabilizem por fazer um cronograma anual, que sim, que tenha, mas já tem, então, não sei, Viviane, você já trabalha com isso, os museus se contratam, por isso que é importante ter alguém da acessibilidade, porque quem é realmente da acessibilidade, ele não vai contratar sempre as mesmas pessoas, vai contratar as pessoas que estão aparecendo, são pessoas capazes, pesquisadores, porque se fica numa esfera muito longe também, tem aquela coisa de terceirização, e daí vem uma empresa de lixo fazer a acessibilidade do festival, entendeu? É um caos, eu não estou brincando, isso é real. Então, por que é importante ter essas estratégias e uma pessoa da acessibilidade que saiba distinguir uma coisa da outra? Porque ela vai saber ampliar isso e fomentar, exigir da diretoria e tudo mais. Então, isso existe, né, Viviane? Você trabalha com isso diariamente, eu também, em alguns institutos, mas... É, eu concordo com você, com a Bel, tem que ter mesmo uma política pública, eu acho que assim, já na política nacional de museus, enfim, se fala bastante da importância da acessibilidade, não só a acessibilidade comunicacional nas exposições, mas enfim, exposições participativas, cocriativas, tudo isso, e dentro aí das regras do plano museológico, como eu falei na segunda-feira, você tem lá o programa A, o programa 12 dentro do plano que é destinado à acessibilidade, eu acho que nesse sentido, né, é uma responsabilidade mesmo das pessoas que vão fazer o plano museológico, museólogos, né, eles terem a consciência de que não é só no plano 12 que se fala de acessibilidade, a acessibilidade tem que estar no DNA da instituição, dos projetos, né, então, tem tanto uma parte da política pública, mas também assim, não tirar a responsabilidade de quem está fazendo, de quem está por trás, nós como profissionais, a Valdisa, ela desenvolveu um conceito que ela, né, disseminou bastante, que era assim, o museólogo ou o trabalhador de museu como, né, um trabalhador social, então, nessa perspectiva, não tira a responsabilidade da gente, pessoa física, MEI, pessoa jurídica, né, de nos atualizarmos, de, né, nos conscientizarmos, buscarmos, né, o que, né, o que tem de mais, enfim, né, avançado, novo, em termos, né, da acessibilidade, dos direitos das pessoas LGBT+, né, da população, né, enfim, das consideradas ainda, né, pela antropologia, pela sociologia como minorias, enfim, né, essa é uma questão assim, é um compromisso social nosso, porque senão, a gente acaba caindo muito também naquele discurso que muitas vezes impede, né, a educação inclusiva, né, então, toda vez que existe uma discussão educação especial, educação inclusiva, muitos dos professores, não só os professores de escola, mas os professores universitários, que ainda trabalham na chave da educação especial, muitas vezes, falam assim, ah, mas a gente não tem formação, ah, mas não tem isso, mas não tem aquilo, e a dona Dorina, lá nos anos 50, ela falava assim, não existe educação especial, muita educação é especial e única, porque cada pessoa aprende de um jeito, né, e ela foi uma das grandes defensoras mesmo da educação inclusiva, conseguiu estabelecer uma política, né, de inclusão dos alunos com deficiência visual nas classes regulares das escolas públicas de São Paulo em 1953, que durou mais de dez anos com a consultoria da Fundação para o Livro do Cego no Brasil, com a Secretaria Estadual de Cultura, e depois a própria Secretaria, né, o objetivo é que era andar sozinho, fez a campanha nacional de educação de cegos também, junto ao governo federal, né, um governo, enfim, um período de ditadura militar, né, então assim... Mas é uma exceção, né, esperar que cada um... Esperar não, isso a gente espera, porque a gente tem provas de que existem também leis de fomento à cultura que são lá, nem são utilizadas, a gente vê, quando a gente vê as verbas voltando para Brasília, porque chegou aqui e na Secretaria X eu não quero, a verba volta, porque não há vontade pública, consciência, chame como quiser, né, então é claro, não é nenhuma coisa, nem outra, é um conjunto. Um conjunto, exatamente. Um conjunto, sem dúvida, porque volta muita grana de projeto federal. E não precisa esperar, né, porque a gente escuta também de alguns gestores, assim, ai, eu me dei conta da importância de acessibilidade quando eu quebrei o pé ou a perna e tive que vir de cadeira de rodas para o museu. Ai, eu me dei conta dos direitos da pessoa com deficiência visual quando descolou minha retina e fiquei um mês sem enxergar. Ai, não precisa. Sai da chave da desgraça. Precisa disso para a pessoa se conscientizar? Pela madrugada, sabe? É só olhar na rua, porque eu falo que abre a porta e observa na rua. Entendeu? Não, é complexo isso. Agora, tudo isso tem a ver também com essa questão das oportunidades de conviver com a diversidade, né? Então, um lugar onde você convive mais com a diversidade, isso te chama mais a atenção. Mas é claro que a questão do indivíduo, a noção de indivíduo, a noção de coletividade, é algo que se aprende também na escola desde cedo, né? Claro que é em casa, mas é na escola também. Então, eu acho que é um conjunto, acho que a gente está falando a mesma coisa, mas, tipo, não vai, a gente encontra gente reclamando, ai, onde eu trabalho, ninguém nunca veio falar disso, ah, muito obrigada. E pessoas que falam, não, vieram falar disso, o meu diretor não quis saber e mandou de volta. Tem de tudo, tem de tudo, a gente tem que, isso é o ser humano, na verdade, né? É o caos em busca de ordem, isso sempre foi assim. Olha, eu estou lendo aqui mais alguns comentários, estamos nos últimos minutinhos, um deles é do Samuel, aí eu, Bami, eu, Bami, desculpa Samuel, a gente desculpa toda hora, o diálogo é bem rico e com debates atuais para uma museologia cada vez mais social e que pensa e repensa as ações junto a sociedade na sua multiplicidade. Agradeço muito pela proposta do mini curso, os palestrantes, mediadores e pelas exposições maravilhosas e estar de olho nas próximas ações da organização. Então, vou utilizar, né, dessa fala aí do Samuel, deixando a gratidão dele para todo, né, a conversa que a gente tem trocado aqui, tem algumas outras manifestações, assim, de agradecimento também, e de vários, vamos dizer assim, de vários pontos de vista, né, tem mais um aqui do Caio Vinícius Santos Soto, partindo dessa premissa que a Bel fala como estudante museologia da UFS no estado de Sergipe, me deixa contente saber que há uma matéria específica e obrigatória nos primeiros períodos, só para a educação cultural e acessibilidade no museu, nos museus, de forma geral. do lado de cá, para quem está começando a estudar sobre, podemos afirmar, então, que trazer todas essas questões para mudar a visão dos novos profissionais jovens e de todo o processo de busca por esse conhecimento seja um grande ponto de influência nos próximos projetos dessa inclusão. tem mais alguns outros, a própria Beth, que foi citada aqui algumas vezes e que é nossa parceira aqui desse minicurso, também falou do curso do Recife, coordenado pela Liliane, que contou com três pessoas, com a participação de três pessoas com deficiência visual nas atividades de consultoria e também com ministrantes do curso, ela participou com uma dessas pessoas. Então, assim, aproveitando, assim, esses outros comentários, todo mundo que continua mandando, né, eu até falei para o Guilherme e a Dani, que são nossos educadores aí, o tanto que é importante, né, ao longo dessa tempo que a gente passou juntos aqui, de ir estimulando mesmo que as pessoas troquem, porque às vezes uma conversa que acontece no chat, né, ou uma informação, um nome escrito de alguém, de algum pesquisador, pesquisadora, nos leva, né, para outro lugar de pesquisa, e isso é muito importante. Então, agradeço a todos que escreveram mesmo, né, anotaram, teve algumas questões que a gente não conseguiu abordar, mas menos perguntas e mais comentários, então, muito obrigada por se dispor, todo mundo que está nos ouvindo também, a compartilhar suas anotações e suas ideias. Eu quero agradecer vocês duas imensamente, né, já, indo no fechamento, vou, daqui a pouco, depois dos agradecimentos gerais, deixar a palavra final com vocês, essas últimas palavras. Eu estou muito tocada, assim, por algumas questões e uma delas que, no momento que eu desligar esse Zoom, né, eu vou voltar a pensar com mais ênfase nas minhas outras atividades, que é o tempo que a gente vive, né, essa contemporaneidade que a gente vive e quando vocês trazem essa dimensão do que é possível fazer, a gente trouxe tantos exemplos ao longo desses três dias, de ações pequenas, grandes e médias, né, coisas que começam no individual, no coletivo, institucionalmente, fora dele também, né, essa atitude, essa convocação geral para uma mudança de atitude também, né, eu vou ter uma pérola aqui que é, sai da chave da desgraça, né, que Viviane traz, porque fato é que tem algo muito maior que está acontecendo também e que nós todos participamos, precisamos olhar que é uma necessidade de falar, de empatia, né, de uma ética, de uma educação, que educação é essa, que cultura é essa, essas são discussões, Bel já trouxe isso um pouco, né, que discussões são essas que nos afetam em tantos níveis diferentes, acho que a gente está não só no Brasil, mas no mundo, vivendo tempos bem desafiadores, né, e acredito eu, por isso que eu estou nessa área, que é a educação, a arte, a cultura, são chaves fundamentais, né, que fazem essa mudança que a Viviane nos convoca, vamos sair da desgraça, né, e vamos para outro lugar, e esse outro lugar é um lugar do compartilhamento, do olhar, de se colocar no papel do outro, né, de pensar juntos, de convocar, conversar, de estar em lugares que nos inspiram, de provocar lugares que nos inspiram, e isso não tem a ver só com seminários e eventos de grande porte com muito dinheiro, isso tem a ver com cada reunião que vocês fazem, em cada tomada de decisão, para decidir o papel higiênico nas instituições, até decidir a programação anual da instituição, acho que é uma mudança de atitude mesmo, e eu sinto que somos muitos, né, acho que isso também é gostoso de sentir num evento como esse, quero destacar isso, mesmo a gente estando online, a gente já viu que a gente tem pessoas de Recife, de Sergipe, da Bahia, de Minas Gerais, São Paulo, né, e por aí vai, temos muitos outros lugares para alcançar, mas acaba que somos muitos também, e sentir isso nos alimenta, precisamos nos nutrir disso também, por isso não achei estranho que a gente começou essa finalização do minicurso e falando de um repositório, né, de um lugar de encontro, né, das informações, das iniciativas. Bom, eu quero, vou deixar uns minutinhos para vocês falarem as considerações finais, quero aproveitar para agradecer todos os gestores da Fundação Municipal de Cultura, as equipes, na figura da Vanessa, Alexandre, Cássio, Aretha, Janaína, Fabiola, Mulan, e todo mundo mais que trabalha na Fundação Municipal de Cultura e nos museus, especialmente aos educadores, né, que trabalharam junto comigo e com as equipes nesses projetos, nessas ativações, não só desse curso, mas dessas entregas, né, o Valdir, Guilherme, Daniela e todos os estagiários, Felipe, Alexandre e Vitor, que estão nos bastidores, né, desse minicurso, o Luiz e o Jefferson, muito obrigada, vocês trazem outra luz mesmo, né, para aquilo que está sendo dito, então agradecemos imensamente os seus saberes, né, a sua profissão, Dica, Gabriela, Luciana e toda a equipe do Periférico, e todo mundo que não foi mencionado, mas que está no nosso coração, e Bel e Viviane, se vocês quiserem se despedir, eu não tenho palavras para agradecer vocês, mas eu sinto que essa conversa continua, então fico muito feliz, feliz, não sei falar outra palavra, pode falar, pode se despedir antes, Viviane, depois eu falo um pouquinho. Bom, também queria agradecer imensamente o convite, né, para participar do minicurso, né, dos debates, enfim, também a confiança, né, ao me convidar para fazer a consultoria, né, do desenvolvimento dos materiais de acessibilidade da Casa do Baile, dos Museus da Pampulha, né, que começou em dezembro do ano passado, né, mas muito antes disso, né, a gente já vinha, já vinha me esbarrando aí com o Cássio, com o pessoal dos museus em outras ações, outras iniciativas da Fundação Municipal de Cultura, nem lembro quando que foi, mas faz tempo, faz tempo e, assim, eu tenho o maior prazer, né, em poder colaborar e compartilhar. para finalizar, assim, eu acho que uma mensagem aqui, né, como a Bel falou, né, a importância da formação, né, essas novas gerações, também como a pessoa, agora eu não lembro o nome, Samuel, da Universidade Federal de Sergipe, falou, essa formação, né, a gente escutar os jovens hoje já nos garante, né, uma postura muito mais empática, né, então, sabe, lá no Museu de Arte e História de Santa Cruz, na Califórnia, quando eu fui, tive a oportunidade de conversar com os jovens do programa, né, Subjects to Change, eu vi, assim, tipo, os jovens sendo ouvidos no museu, levaram, escolheram como tema de uma programação anual, a diversidade sexual e a acessibilidade para pessoas com deficiência, então, essa galera está antenada, né, eu vejo meus alunos, meus orientantes mais jovens, que já tem, né, muito mais conhecimento e vivência, então, quando eu falei aquela coisa da chave, era só para dizer isso, a gente não precisa, né, chegar a esse ponto, né, as coisas estão aí, estão nas ruas, estão aparecendo, né, a Beth falou do Instagram, mas por outro lado, Instagram, TikTok, o número de influenciadores com deficiência, né, falando das suas vivências, dando broncas aí também, né, algumas figuras políticas, enfim, então, é isso que eu queria falar, vamos, né, estar com a cabeça, com os corações abertos, também como a Valdisa Rússio falou em um discurso dela, né, nesse evento sobre as pessoas com deficiência 81, né, a gente precisa estar com as portas, os corações abertos para a mudança. sim. É, então, eu vou nessa linha também, né, é, lembrando que nós estamos aqui falando de museu e o que a gente tem pensado e penso que, de uma forma ou de outra, todos aqui estão nutridos pela arte, né, a arte, e a arte com acessibilidade é uma ferramenta que nos leva à noção de alteridade, de coletividade e de cidadania, de noções de cidadania. e eu queria citar um cara que eu gosto muito, é, que é o Andrei Tarkovsky, para ele, um dos objetivos da arte é preparar as pessoas para arar e cultivar sua alma, tornando-a capaz de voltar-se para o bem, e acho que isso está intrínseco aqui em tudo que a gente está fazendo, e ele diz mais uma coisa que é, abre aspas, a imagem é indivisível e inapreensível, e depende da nossa consciência e do mundo real que tenta corporificar. Se o mundo for impenetrável, a imagem também o será. E eu traduzo isso aqui para a questão da acessibilidade, né, vamos deixar de ser impenetráveis, vamos trazer para o mundo, por meio dessas ações maravilhosas do Instituto Periférico, vocês aí do educativo, e você, Viviane, estão fazendo, é o que a gente faz, é como se fosse uma missão, no melhor sentido de missão, que é deixar o mundo menos impenetrável, né, eu acho que esse é o grande caminho para a gente conseguir viver em sociedade de uma forma digna, não é? E trazer as pessoas com potências diversas e de origens diversas para uma só comunicação, uma só comunicação, esse é o grande ideal, né, o ideal a gente não pode esquecer, lutar por ele. Obrigada para todo mundo. Obrigada, então, pode falar. Eu ia falar, é acreditar e perseguir a utopia. Sim, sim, exato, exato. Bom, assim, fechamos nesse minicurso que eu achei que eu ia ter essa tranquilidade e que venham outros, né, que venham outros espaços de conversa e de troca. Muito obrigada a todo mundo que está nos ouvindo, seja ao vivo ou seja depois, que isso fique como legado mesmo para reflexões futuras. Bom, até a próxima. Obrigada pela participação de todo mundo. Beijo. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada, Obrigada, gente. Obrigada, Obrigada, gente. gente. Eu vou fazer condensös Qualquer, tienen cuidado, Existem eu jeśli